Boa tarde, amigos e inimigos infiltrados. É assim que eu começo todas as palestras. Eu acho que eu tenho aí uns 20, 30 minutos para falar. Quais são os maiores problemas de e-commerce do Reclame Aqui e as melhores soluções? Bom, para começar, para quem não conhece o Reclame Aqui, o Reclame Aqui é um site na internet que tem 12 anos já. Quem é dono dela é a Obvio Brasil e embaixo da Obvio Brasil tem várias outras empresas. Tem a Prosumers, que é uma empresa de consultoria. Tem o Consumidor Blindado, que foi lançado agora dia 28, juntamente com a Serasa Experian. Onde, pela primeira vez, o consumidor pode pesquisar o CNPJ da empresa. Nós compramos uma empresa de mídias sociais do Rio de Janeiro, que chama Ideias S.A. Nós temos o projeto Reclame Aqui Cidades, que está bombando. Nós estamos aí com mais de 3 mil cidades cadastradas e mais de 150 mil reclamações em dois meses. Nós temos a empresa R.A. Responde, que é uma ferramenta nossa. E aqui, em primeira mão, o Reclame Aqui, a partir de agora, tem também o seu sistema de pagamento. Então, para quem quiser depois entender isso daí, todas as empresas que tiverem índice bom, ótimo e selo R.A.1000, podem vender e receber pelo nosso pagamento e podem vender para os nossos 7 milhões e meio de consumidores. Só para falar um pouco do Reclame Aqui, antes de começar, em 2001, nós tínhamos 1.037 pessoas cadastradas, em 2005, 23 mil, em 2007, 57 mil pessoas cadastradas, em 2008, 300 mil, em 2010, passamos para 1 milhão e 100, e, em 2012, não coube aí 7 milhões de consumidores. E visitas por mês. Em 2005, nós tínhamos 10 mil visitas por mês. Em 2007, passamos para 57 mil. Em 2009, nós chegamos aí a 1 milhão e 700. Aqui é que nós, em 2007 para 2008, nós descobrimos a indexação no Google. E aí, cresceu. Em 2010, nós chegamos a 3 milhões. E agora, em 2012, nós chegamos a 8 milhões de visitas por mês. E 2013? Em 2013, em fevereiro, nós chegamos a 9 milhões de visitantes únicos. E devemos chegar aí, em 2013, na proporção, sem investir nada, porque nós nunca investimos um centavo em publicidade. Nós vamos chegar a 13 milhões de visitantes. Mais alguns números? Em 2013, no Alexa, hoje nós somos número 68. Mas, quando eu fiz a palestra, era número 71. Reclame aqui, ele é maior do que o Groupon em visitação, ele é maior do que a TAM, ele é maior do que a Netshoes, maior do que o Peixe Urbano e um monte de outros. O mais interessante é isso aqui. Reclame aqui é número 71, no Alexa. O Buscapé é número 34. Aí embaixo tem os outros comparadores. Nada contra os comparadores, mas vocês estão gastando muito dinheiro e é de graça você atender o consumidor. Você sabe por quê? Porque, dentro do Reclame Aqui, nós tivemos aí 337 mil consumidores todos os dias entrando. só no dia 11, que foi o nosso grande pico. O que está acontecendo? Gente, Reclame Aqui não é um site de reclamações. Reclame Aqui é um site de pesquisa, porque só 5% das pessoas que entram lá no Reclame Aqui reclamam. 95% dos nossos consumidores pesquisam antes de comprar. Nós fizemos uma pesquisa para esse dia aqui, com 2 mil consumidores nossos. Nós perguntamos, qual o fator decisivo para escolher uma loja virtual? Reputação da loja na internet 51.04. Preço, 32.95. Prazo de entrega, 4.23. Condições de pagamento 1.62. Compro na mesma loja há muito tempo. 4.52. Gente, aqui mostra que não tem ninguém fiel. Ninguém fiel. Outra coisa bastante importante, nós perguntamos, antes de você comprar um produto ou serviço, o que você faz? Lógico. Eu pesquiso num comparador de preço. Eu pesquiso na internet sobre a empresa 22%. Pergunto aos meus amigos onde compraram. 3.71. Pesquiso no Reclame Aqui a reputação da loja. 23.43. Outro dado bastante importante. Que tipo de problema você já teve com uma loja virtual? Meu produto veio com defeito. 13%. Atraso na entrega. É o grande karma, né? 44%. Fui mal atendido no SAC 9. Caí em um golpe e perdi o meu dinheiro. Olha aí, gente. 18%. Aqui é a última das pesquisas. Se você tem um problema com uma loja virtual, o que você faz? Procuro ligar para a empresa. 36%. Entro em contato via e-mail. 23. Procuro o chat da empresa. 11. Faço uma reclamação no Reclame Aqui. 27%. Quando você tem um problema, qual o tempo de solução... Isso aqui é muito importante. Qual o tempo de solução você espera de uma loja virtual? Apenas um dia. 20%. Até três dias. 38.9%. Até cinco dias. 13%. Até sete dias. 18%. Até trinta dias. 9%. Gente, o que mudou? Mudou isso daqui. Alguém conhece isso daqui? Este daqui é o modelo mental de uma compra qualquer. O Google usa isso daqui para vender AdSense. Mas é o seguinte. Numa relação de consumo, você tem aí o estímulo, que é a propaganda que vocês fazem. e tem o primeiro momento de verdade. Fazer o consumidor que você fez a propaganda a chegar no seu carrinho de compra. E o cara comprar. Ponto para quem fez a propaganda. Este é o primeiro momento de verdade da compra. O segundo momento de verdade é a experiência que ele vai ter com a sua loja virtual. qual que é a experiência? Cara, se eu comprei isso, eu quero receber. Certo? Eu comprei, tive o meu primeiro momento de verdade, no segundo momento é a experiência. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo mais simples, que não é de e-commerce. Eu comprei uma indústria de suco e preciso fazer uma propaganda dela. Contratei uma agência de publicidade, fiz a propaganda, este é o estímulo. Levei o cara à prateleira, este é o primeiro momento de verdade, levar o cara à prateleira. Mas não vale só isso. Eu tenho que ter a experiência de experimentar o suco. Se esse suco veio ruim, em 80% dos casos, quando eu olhar nessa propaganda, eu vou mudar de canal. É a mesma coisa que acontece com vocês. No e-commerce eu também tenho isso daqui. Durante décadas, gente, nosso trabalho foi concentrado assim, nesses três momentos, estímulo, prateleira e a experiência. Eu te digo que só a Coca-Cola consegue pensar isso hoje. Por quê? Porque a Coca-Cola tem propagandas maravilhosas. Quando você vai no supermercado, você compra Coca-Cola, mesmo tendo a Coca-Cola na geladeira, e a experiência está todo mundo viciado em Coca-Cola. Uma pesquisa com 5 mil consumidores americanos, revelaram que, antes de comprar, em 2010, o americano pesquisava em 5,4 fontes. em 2011, 10,4, agora está em 14 fontes. E ainda, os empresários correm do consumidor. Você sabe por quê? Porque muitas das empresas, não é só e-commerce, não, muitas das empresas montadas no Brasil, elas se ferram. Elas não chegam. não chegam no final de dois anos. Por quê? Porque o modelo mental do consumidor mudou. É o seguinte, você pode fazer a propaganda que você quiser, para levar o cara lá para o primeiro momento de verdade, para o seu carrinho, para a prateleira. Mas, antes, este consumidor, ele pesquisa. E aí, você se ferra. Você gasta uma fortuna para trazer o cara para você, mas o cara vai lá e vai ver a reputação da sua loja. Este é o consumidor brasileiro. E, além do mais, gente, pela primeira vez, o boca a boca é gravado. O que aconteceu? Aconteceu que nasceu o novo consumidor. Eu te garanto o seguinte, aqueles que saíram da sala, que odeiam o reclame aqui, é uma coisa tão banal, tão ridícula, porque é o seguinte, eu tenho que andar, em certos casos, eu tenho que andar com segurança. E eu sou o cara, e o reclame aqui é a empresa que protege todo o e-commerce no Brasil, porque nós varremos os picareta do mercado. Vocês podem ver aí o tanto de picareta que nós estamos fechando junto com o Ministério Público. este novo consumidor aqui, se eu fosse transformar em uma imagem, é esse cara aqui, esse babaca aqui. Esse cara é tão babaca que ele copia e cola o e-mail que troca com a empresa de vocês, ele põe o nome do diretor da empresa de vocês, ele faz o escambau. Só que esse cara somos todos nós, gente. Alguém aqui já reclamou no reclame aqui ou não? Não, vocês fazem isso, vocês são detalhistas, copiam e colam, faz um monte de coisa. Este consumidor aqui, este consumidor não tem dinheiro, ele não tem cartão de crédito, mas ele influencia na compra de vocês. Crianças entre 6 e 14 anos já somam 12% dos internautas brasileiros e eles pesquisam também no reclame aqui. Uma coisa bem interessante, você acha que daqui 8 anos ela vai ligar no 0800 da sua empresa e tem empresa ainda que se acha orgulhosa de aumentar o número de PAs de atendimento. Isso não existe mais. E este daqui? Só um cuidado com esse cara aqui. Este aposentado, as pessoas de mais de 60 anos cadastradas no reclame aqui, eles têm, nós temos ali em torno de 250 mil que se dizem aposentados. Cuidado com esse cara. Esse cara tem muito tempo e ele reclama muito. Qual o perfil desse consumidor? A nossa base inteira, 51% são homens, 48% mulheres, de 24 a 41 anos são 70% na nossa base. 67% dos nossos consumidores são da região sudeste, 24% só na cidade de São Paulo. 38% das nossas reclamações são de lojas virtuais, 14% de eletro e eletrônica e vem telefonia que ninguém mais reclama, TV por assinatura e compras coletivas. Este consumidor, o perfil dele, ele se acha, ele é autoconfiante demais, ele fuck you para a empresa de vocês. 2% desses consumidores são bandidos. Lógico, tem estados que tem o maior número, mas lá no Nordeste é 0,01. O que aqui acontece? Aqui está o grande erro. Nós criamos, nós criamos, nós empresários, criamos barreiras para esses 2%. E os 98% dos consumidores honestos no Brasil, eles ficam à mercê dessas outras regras para barrar esses caras. Gente, tem um monte de ferramentas anti-fraude. Pesquisam sobre esse cara. Mas, por favor, não façam isso daqui. A minha família morou um tempo no Canadá, eu comprei um mapa, o mapa veio errado, eu reclamei, via e-mail, veio em 3 dias a FedEx aqui, chegou em Moema. Se eu comprar um produto aqui numa loja de e-commerce, se eu comprei uma cueca e veio errado, veio uma calcinha, o vendedor, lá do outro lado, vai achar que eu sou bicha. Porque, eu comprei a calcinha assim, entendeu? É assim. E para eu devolver, eu tenho que pagar o frete e tem que demorar 30 dias. É isso. Mas aqui, tem muita gente, tem muito e-commerce no Brasil já investindo nesse cara aqui. Desse bandido, eu uso ferramentas de antifraude. O que passou, eu botei no preço, gente. Este consumidor também, tem que dar um desconto para ele. Ele, em 40% dos casos, ele não sabe diferenciar o iPhone do iPhone. Ele compra errado. Costuma ser exagerado para caramba. Este cara, quando liga lá, ou fala que já ligou cinco vezes. Mentira. Ele ligou duas vezes. Mas isso é mental. Todo mundo fala, puta, eu já liguei cinco vezes lá. Só ligou duas. Consumidor brasileiro não sabe calcular o valor da parcela. Principalmente as mulheres quando compram sapato. Compram na empolgação. Depois querem devolver. Ninguém, todo mundo assina contrato sem ler. Desiste do negócio depois de 24 horas. Mesmo assim, gente, mesmo assim, o conhecimento que a empresa tem do consumidor é este. O conhecimento que o consumidor tem da empresa é este. Não é só pelo reclame aqui, não. É por toda a rede social. Você vai vender e só vai saber e só vai ver se o cara é bom no Serasa? O que é isso, gente? Isso já era. Ainda mais para quem trabalha com internet. Você tem que saber quem é o cara, qual é a rede social desse cara. Isso é muito mais barato você entender. E quem atende, quem faz atendimento pós-venda é a obrigação saber. obrigação saber quem é este cara, se ele é F.O., se ele é formador de opinião. Isso é barato. Então, gente, o consumidor, para comprar, ele se prepara. Tanto ele jovem, quanto mais velho. E quem ganha sempre? A empresa sempre se ferra, cara. Por quê? Porque o consumidor ganha sempre. Algumas empresas, principalmente no e-commerce, já se entregaram. já foram fechadas. Outras morrem. Muitas empresas que tem, que era do mundo offline, que foram para o mundo online, não vou citar os nomes do Carrefour, nem da 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 Pernambucana, eu acho. E outras aí, cara, não dá. É o mesmo comércio? É e não. O consumidor é diferente. E é o mesmo. Muitas empresas estão se esforçando, mas já tem muita gente comemorando aí. Tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente, é empresa tipo a Netshoes, que é, ela não sabe onde botar dinheiro. Se tiver alguém da Netshoes aí. como que a sua empresa se relaciona com esse consumidor? Cara, se eu fosse colocar a imagem da venda no Brasil, é isso aqui, ó. Está todo mundo aí, aqui tem mais de mil pessoas, aqui tem 150, 200. Está todo mundo aí querendo saber como é que vende. mas o pós-venda são poucas pessoas que querem saber. Essa é a imagem da venda no Brasil. Perfeita, linda, maravilhosa. Agora, se eu fosse pegar e transformar a imagem do pós-venda no Brasil, me desculpe, gente, é isso. É uma cagada. De verdade. Muitos poucos fazem pós-venda. O modelo de atendimento no Brasil, se fosse transformar numa imagem, é essa daqui, ó. Uma represa. E quando é organizado, é assim, tudo automatizado. Isso já era, gente. O CRM de vocês é assim, é horrível por dentro e parece que é bonitinho por fora, não funciona. Gente, um conselho. O Tiago Baeta pediu para falar o que fazer, gente. Comece a medir o índice do esforço do seu cliente. Para de medir o índice de satisfação do seu cliente. Para. Para de medir isso. O índice do esforço do seu cliente. Outra coisa. Satisfação é igual à fidelização? Não. 28% dos insatisfeitos pretendiam continuar na empresa. E 20% queriam sair da empresa. Como assim? O cara mais insatisfeito? Sim. pelo seguinte, quando você faz uma venda e a entrega é feita num dia, você não fez mais do que obrigação. Quando você teve um problema, porque todo mundo tem problema, cara, este é o momento para você fidelizar o cara. É isso. É isso. Aí não. Aí, o cara, eu errei, e o cara que reclama é de mim virou meu inimigo. Gente, não é isso. É uma mudança de cultura no país. Pessoal de atendimento. Mandar o pessoal da linha de frente superar a expectativa do cliente vai gerar uma confusão, perda de tempo e esforço desnecessário. Oferecer brinde porque você errou, você vai tornar o consumidor marginalmente fiel. Bandido. Vai falar para o outro. 80% dos líderes de atendimento utilizam a estratégia de superar a expectativa. Está errado. O índice de satisfação do cliente. Está errado. O correto é utilizar o índice do esforço do cliente. Sabe qual a maior causa do excesso de esforço pelo cliente? É a necessidade de ligar de volta ou passar o e-mail de volta. Conselho. Comecem a medir o índice de esforço do cliente. Nós temos essa metodologia que nós chupinhamos lá da Harvard Business e eu e a Gisele fizemos aí um negócio bacana. Quem quiser, de graça, a gente manda aí para vocês. Para terminar ou quase terminar, vem aí o efeito Amazon. Está todo mundo, principalmente o pessoal do e-commerce, preocupado. Eu acho que tem que ficar preocupado mesmo. porque os caras são grandes, são bons e têm uma cultura diferente da nossa. Eles vão ter problema? Muitos. Ninguém conhece a tributação, a nossa tributação é horrível. A nossa logística é pior ainda. Eles não conhecem o consumidor brasileiro, vão se ferrar se não conhecer. Porque esse cara é chato. Além disso, não tem gente. Não tem. A Amazon está difícil encontrar gente. Alguém colocou aqui o meu tempo, já estou acabando. Gente, alguém viu a Dilma hoje? A Dilma ferrou com vocês. na nova política de proteção ao consumidor, ela falou um monte de coisa, inclusive que vocês vão ter que ter assistência técnica. Gente, obrigado. Eu falei bem rápido porque o cara aqui estava me pressionando. Estava aqui embaixo. se precisar de falar comigo, meus e-mails são esses aí. Eu tenho um artigo no mauriciovargas.com.br que é que fala dessa vinda da Amazon para o Brasil. E, gente, só para terminar, o que falta no Brasil é uma mudança de cultura. É cultural. Atender faz bem. a venda para o brasileiro começa quando pega o cheque do cara. E não é. A venda começa quando você pega o cheque. Isso aí é pós-venda. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, gente.